Planeta, Terra, Cidade, Curitiba, Local, Autódromo Internacional, Automóvel, Um Stock Car. A Texaco criou uma promoção em sua fanpage do Facebook para os amantes de velocidade. Mas para experimentar a velocidade das pistas, os ganhadores da promoção Acelere com Avoline tiveram que ser ágeis nas respostas. Olga Carina, Gustavo Luiz e Martinho Júnior sabiam tudo sobre o universo automobilístico e arrebentaram nas respostas. O ano de 2014 foi o ano do retorno das marcas Avoline e Texaco para estocar. E a ideia com certeza é que a gente não só repita, mas diversifique esse tipo de ação para o ano que vem. Não foi sorte, eles manjam mesmo do assunto. E mereceram essa chance incrível de levar um acompanhante para sentir a adrenalina de uma volta rápida em um Stock Car. E quem foi ágil nas respostas, também foi ágil na pista. Para tornar a experiência completa, ainda rolou um super bate-papo no jantar com o piloto Alan Kodair. Na verdade é o meu universo, mas eu acho que a grande riqueza desse nosso esporte é essa questão da interação com o público. De trocar a experiência que o piloto sente no dia a dia, dentro da pista, no boxe, com pessoas que são apaixonadas pelo esporte também, que hoje é o segundo esporte do brasileiro. O interesse começou por causa do meu marido. Ele sempre gostou de velocidade, de corrida e de tanto acompanhar. Ele, eu acabei aprendendo e me interessando também. Aí quando a gente participa de uma promoção, a gente não espera ganhar, mas às vezes a gente nem acredita direito. Então, eu resolvi participar da promoção por insistência do meu pai. Ele recebeu um e-mail, direcionou a minha e eu respondi as questões, as 15 questões, acertei todas. Para mim é um sonho estar na Stockard, vendo os carros, com muita velocidade, de maior emoção, muita adrenalina. Eu e o meu pai queríamos agradecer a Teixaco Avoline pela oportunidade grandiosa que nos deram de vir aqui. Foi muito bom, foi legal estar aqui, ver essa emoção do Stockard, o som, o ronco, o ronco. Eu gostei muito de ganhar a promoção da Avoline. Eu queria agradecer a Teixaco por essa oportunidade, por ter essa promoção e por eu ter ganhado também. Só quem corre sabe exatamente o que se passa na cabeça e no coração na hora em que se está na pista. A gente sabe!